Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim E dentro do meu coração Aí galera Eu já faço parte do Talentos no Palco E se você gostou desse vídeo Curte e se inscreva no canal E se inscreva no canal